Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. Vocês estão vendo isso aqui? Tem uma playlist associada a esse assunto aqui. Então se você for uma daquelas pessoas que acompanham mais assiduamente esse canal, você talvez se acessar aqui, você vai ver que essa playlist não está completa ainda. Mas se você caiu no canal aqui procurando esse assunto e achou esse vídeo e gostou, dá uma olhadinha na playlist que tem todo o assunto ali do começo ao fim, tá bom? Os exercícios geralmente vão do mais fácil ao mais complicado na evolução do assunto. Então vamos lá. Um jogador dá um chute em uma bola aplicando-lhe uma força de intensidade 5 vezes 10 elevado ao quadrado newtons, ou seja, 500 newtons em 1 vezes 10 elevado a menos 1 segundo, ou seja, 1 décimo do segundo. Então vejam, se você olha um jogador dando um chute em uma bola, você vai ver que o chute que ele dá é momentâneo, é rápido. O contato do pé dele com a bola é curto, é muito curto. Aqui diz 1 décimo do segundo, pode ser até que seja um pouco menos que isso, tá? Mas a força que ele aplica na bola é uma força alta, tá? Então é uma força alta num curto intervalo de tempo, tá? E a força vezes o tempo, isso é uma grandeza chamada impulso, tá? O impulso é igual a força vezes o intervalo de tempo, tá bom? Só que tem um detalhezinho, essa força aqui é chamada força média, tá? Porque o pé do jogador, ele, ao, né, vendo em super câmera lenta, já viu aqueles vídeos de super câmera lenta? Então o primeiro pé encosta assim e começa a amassar a bola. Na hora que ele começa a amassar a bola, ele já tá aplicando uma força na bola. E essa força vai aumentando, aumentando, até que a bola começa a andar e volta ao normal, né? Então é uma força média que a gente fala, tá? Então nesse curto intervalo de tempo, a força aumenta até um valor bem alto e depois decresce. Então a gente pode considerar uma força média, tá? Então o impulso vai ser essa força média vezes o intervalo de tempo em que ela é aplicada, tá bom? Intervalo representativo de tempo em que ela é aplicada, tá bom? Bom, então nesse caso aqui o impulso será o quê? Força é 5 vezes 10² vezes o intervalo de tempo que é 1 vezes 10⁻¹, vou colocar só o 10⁻¹, porque qualquer coisa vezes 1 é ela mesma, né? Então esse impulso aqui, ele vai ser igual a 5 vezes 10² vezes 10⁻¹, soma os expoentes, 2 com menos 1 dá 1, então dá 10¹ que é 10. 5 vezes 10, 50. Qual é a unidade? Unidade de força é newton e unidade de tempo é segundo no sistema internacional, né? Aqui tá newton e tá segundo, então o impulso vai ser o quê? 50 newton vezes segundo, ok? Agora uma reflexão aqui muito importante que eu queria que vocês prestassem atenção aqui, ó. A força, ela é o quê? O que é a força? A força é massa vezes aceleração. E o que é a aceleração? A aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Se eu colocar essa parte aqui da fórmula, aqui dentro, e tudo isso daqui aqui dentro, vai ficar assim, ó. Impulso é igual a massa vezes aceleração, que é Δv sobre Δt, vezes Δt. E isso daqui eu corto Δt, porque o intervalo de tempo em que ocorre a variação da velocidade é o mesmo, né? Então o intervalo de tempo que ocorre a variação da velocidade é no mesmo intervalo de tempo em que ocorre essa força média, tá? Então a gente corta esse intervalo de tempo, que é o mesmo, e vai ficar aqui o impulso é igual a massa vezes a variação da velocidade, tá? E o que é a variação da velocidade? O que é massa vezes a velocidade? É a quantidade de movimento. Então o impulso, ele gera uma quantidade de movimento. Então o impulso vai ser a variação da quantidade de movimento, tá bom? Então guarde isso, porque os próximos vídeos da playlist, né, que eu falei aqui em cima, da playlist, vai tratar justamente sobre isso, tá? Então vamos ver mais um problema aqui, diz assim, ó. Uma partícula de massa 0,1 kg realiza um movimento circular uniforme com velocidade escalar 2 m por segundo. O que se pode afirmar a respeito da quantidade de movimento da partícula? Então olha só, quantidade de movimento é definido como massa vezes a velocidade, tá? Por isso que eu falei aqui, ó, o impulso é a variação da quantidade de movimento, ó, massa vezes a variação da velocidade, tá? Então é a variação da quantidade de movimento. Então a quantidade de movimento vai ser a massa vezes a velocidade. Como a velocidade, ela é constante, né, ela é constante, né, ó, movimento circular uniforme, quer dizer que a velocidade, ela é constante, né, é um movimento circular com velocidade constante. Então a velocidade escalar é 2 m por segundo e a gente vai dizer, então, que a quantidade de movimento vai ser a massa 0,1 kg vezes a velocidade que é 2 m por segundo. Então a gente vai dizer o quê? Que a quantidade de movimento vai ser 0,1 vezes 2 dá 0,2 kg vezes m por segundo. E a gente tem a vontade de dizer o seguinte, então, bom, então a quantidade de movimento, ela é constante, né, porque o movimento circular uniforme tem a velocidade constante, certo? Errado. Por que que tá errado? Porque a gente tem que ter cuidado nessa fórmula aqui, essa fórmula é a quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade. Velocidade é uma grandeza escalar, vetorial, tá? Ela tem módulo, direção e sentido. E, portanto, quando eu pego uma grandeza vetorial e multiplico por uma escalar, eu obtenho uma outra grandeza vetorial. Então a quantidade de movimento, ela é uma grandeza vetorial, tá? Por causa que a velocidade, que faz parte da fórmula, também é vetorial. Ou seja, o que que essa quantidade de movimento, ela é constante? Ela é constante no módulo apenas, tá? Na intensidade da quantidade de movimento. Porém, a quantidade de movimento, ela muda de direção e sentido o tempo todo. Pra você ter uma ideia. Tá aqui o movimento circular, né? Então, nesse ponto aqui, ele tem uma velocidade pra lá. Se ele tem uma velocidade pra lá e tem uma massa, então ele vai ter uma quantidade de movimento, tá? Pra lá também, no mesmo sentido, na mesma direção, no mesmo sentido. Só que, né, de módulo diferente, né, de intensidade diferente da velocidade. Por quê? Porque depende da massa, né? No caso, esse aqui, a massa é 0,1. Então, o tamanho será o quê? Um décimo do tamanho do vetor velocidade, tá? Só que, esse objeto, ele vai circulando, essa partícula vai circular. Então, aqui, nesse ponto aqui, ela vai ter uma velocidade pra lá. É a mesma intensidade, é o mesmo tamanho. Mas, agora, ela tem uma direção e um sentido diferente, que é daqui pra lá. Então, a quantidade de movimento, ela também mudou de direção e de sentido, certo? Então, o que que é constante nessa quantidade de movimento? Apenas o módulo, a intensidade da quantidade de movimento. Porém, a direção e o sentido mudam o tempo todo, certo? E o que é que muda a quantidade de movimento? É justamente uma aceleração. E é justamente aqui que entra aqui, ó. A aceleração, ela provém de uma força. Então, o impulso, ele gera uma variação da quantidade de movimento. Porque isso aqui é a variação da velocidade. Então, isso aqui é o que? É m vezes velocidade final, menos m vezes velocidade inicial. Tá vendo? Então, o impulso é a variação da quantidade de movimento. Em física, sempre, variação é final menos inicial. Tá bom? Então, guarde isso aqui. E não deixe de assistir os outros vídeos da playlist. Para você ver a evolução desse assunto aqui e aprender cada vez mais. Tá bom? Aqui também está indicada a playlist. Siga a playlist, assista e compartilhe. Tá bom? Curta o vídeo e compartilhe. É isso aí. Vamos que vamos. E até a próxima.